Trabalho no sol quente, condições de vida menos que perfeitas e nenhum pagamento. Na verdade, você paga pela experiência. Além de tudo, você leva seus filhos, seus netos, sua família inteira. Isso dificilmente soa como a situação ideal, mas para algumas pessoas é um sonho se tornando realidade. Meu marido e eu sempre quisemos ir numa viagem missionária. Isso sempre foi algo que nós planejamos fazer e que queríamos fazer. Eu sempre quis fazer uma viagem missionária e queria que minha filha vivenciasse isso comigo. Esses voluntários, junto com outros 50, realizaram seu desejo com o Projeto Família de Verão no Brasil. O projeto aconteceu perto de Belém, no norte do país. Por dez dias, voluntários de todas as idades, de três anos em diante, ajudaram com uma variedade de projetos. Ken Thomas passou todos os seus dias no canteiro de obras, onde os voluntários estavam construindo uma igreja. Não é muito distante do trabalho que ele realiza em casa, só que aqui ele está trabalhando junto com seu filho. Eu sou construtor e programador nas Ilhas Caimã. Eu construo casas e aqui tem sido muito bom, porque quando eu estou lá, não coloco tanto as mãos na massa para fazer as coisas. E agora estou aqui com o meu filho e ele diz, pai, me mostra como fazer isso e tem sido ótimo, tem sido bem divertido. Esse não é o primeiro Projeto Maranata de Ken. Há alguns anos, ele e a sua esposa foram para Moçambique construir igrejas. Quando nós fomos a Moçambique, nós vimos outros voluntários levando seus filhos e foi animador ver crianças trabalhando e interagindo com as crianças da África. Nós decidimos que da próxima vez que fôssemos, nós levaríamos nossas crianças. Então, nós estávamos procurando para um projeto em família e vimos que esse que vinha para o Brasil, então nós pegamos nossas crianças e estamos aqui. Arnie Mertz é outro voluntário que tinha o sonho de trazer a sua família numa viagem missionária. Nós envelhecemos e começamos a olhar as coisas na vida que queremos realizar dentro do tempo que Deus nos dá. E uma das coisas da minha lista de coisas para realizar está levar meus netos numa viagem missionária. Arnie já esteve em uma dúzia de Projetos Maranata, mas esse é especial. Três gerações de Mertz estão nessa viagem, desde Arnie e sua esposa, suas duas filhas e um genro e seus dois netos. Nessa viagem, eu trouxe os meus netos. É a primeira viagem com os meus netos e tem sido animador, porque eu quero que eles iniciem uma caminhada com as viagens missionárias com o Senhor, onde eles possam ver Deus trabalhando. Eles podem ver parte da grande família da igreja que está lá, que é muito maior do que a sua comunidade local. Seminários Interativos de Saúde deram a alguns voluntários a oportunidade única de interagir mais diretamente com a comunidade local. Se mudando a cada dia para bairros diferentes e trabalhando lado a lado com os membros das igrejas locais, deram aos voluntários uma nova perspectiva. Nós chegamos realmente a alcançar muitas das pessoas locais e especialmente as crianças. Nós temos ficado em diferentes localidades e simplesmente passando alguns tópicos de educação e saúde com as crianças. Tudo desde lavar as mãos até descansar e ter uma boa noite de sono, os grupos alimentares e esse tipo de coisas. E tem sido muito divertido realmente interagindo com as crianças. Ela é uma enfermeira da Flórida. Ela está aqui com sua filha adolescente e esta é a primeira viagem missionária delas. Como tantos outros pais, ela quer que sua filha ganhe uma maior perspectiva do mundo. Mas além disso, ela também quer que sua filha descubra a conexão com Deus. Nós ficamos tão amarrados no nosso dia a dia, sabe, trabalhando, indo para a escola e esse tipo de ocupações e às vezes nós nos esquecemos de parar e apenas apreciar a vida e procurar um significado maior, um propósito maior na vida. E eu gostaria que ela fosse capaz de parar e tomar um tempo e tentar encontrar isso mais para ela do que para mim. E essa era uma boa maneira de desapegar do nosso mundo para ter uma perspectiva diferente e com esperança e encontrar isso. E essa esperança é que é a raiz de todos os pais no projeto missionário de família. A esperança de que não seja apenas mais uma aventura no cronograma da família, mas um verdadeiro investimento na vida de suas crianças. Em toda a viagem missionária, nós dizemos aos nossos filhos para se lembrarem que estamos aqui para servir. E se você coloca todo o seu coração nessa viagem, vai retornar para você. Deus vai nos abençoar. Então, não importa o quanto você ofereceu, vai receber de volta. E aí